Todo santo dia eu acordo exatamente no mesmo horário e eu faço exatamente a mesma rotina, que é acordar às quatro da manhã, pegar meu cafezão e já ir estudar para a prova de residência. Esse hábito de fazer exatamente todo dia a mesma coisa me ajuda muito a manter a minha rotina, que acaba sendo extremamente cansativa e exaustiva ao mesmo tempo. Então manter todo dia a mesma rotina me ajuda a manter a disciplina e a constância. Então eu nem penso eu todo dia fazer exatamente a mesma coisa. Então depois de estudar duas horinhas eu vou tirar um cochilo, porque nesse dia especialmente eu não tenho plantão de manhã. Meu plantão é à noite e como meu plantão é à noite eu fico a manhã inteira para estudar. Eu gosto desses cochilos de deitar no chão e pôr a perna para cima, porque quando eu deito no chão eu não corro o risco de passar o horário e acabar dormindo o dia inteiro. Além de que botar as pernas para cima me ajudam muito com o retorno venoso também, já que eu passo o dia inteiro em pé ou sentada, isso cansa. Depois volto a estudar a minha rotina normalmente para a prova de residência e aí eu estou pensando, né, tentando raciocinar o que eu aprendi. Acabei de fazer uma pausa dos estudos, são 8h48 agora e vocês conseguem me ver por ali, né? Gente, desculpa a bagunça, eu estou sem tempo, mas eu vou conversar com vocês enquanto eu faço meu café da manhã e eu vou fazer smoothie. Leite desnatado, amora mexeu, morango e banana. E eu fiz um intervalo agora de 30 minutinhos, né? Estudei 3 horas e meia, mostrei para vocês, acordei bem cedinho e... Ah, não sei se eu contei, mas talvez esteja no título desse vídeo. Minhas aulas voltaram e eu só tenho isso de leite gelado e eu vou ter que beber leite quente pelo menos. Abri um novo. Minhas aulas voltaram, voltaram ontem, mas ontem foi só o que eles chamam de dia didático, que é simulação, foi basicamente simulação, vamos ter mais duas ainda, então eu gravo para vocês a próxima, mas ontem eu não gravei porque foi muito corrido assim, mas foi dia de simulação, foi o dia inteiro, a gente chegou às 7h, saiu 8h da faculdade e foi basicamente um treinamento porque a gente começou pelo estágio de PSM, se situando é só o PS, que é pronto-socorro, e a gente começou pelo pronto-socorro da clínica médica. Então, a gente teve simulações das principais afecções, né, que a gente pode ver no pronto-socorro do HC, a gente vai rodar em dois pronto-socorros, que é o da Lapa, a gente nunca rodou fora do complexo, né, da USP, tirando a UBS, vai ser a primeira vez que a gente vai rodar na Lapa, que é um PS perto daqui, da USP, e também no HC, né, a gente não fica no HU nesse primeiro semestre. E aí ontem, além das simulações, a gente teve aula de manhã com a professora super boa, né, não sei se vocês já ouviram falar, a doutora Ludmilla, que é uma intensivista, ela é muito boa da USP, então ela deu aula pra gente, e a tarde foi a simulações, e a gente foi dividir plantão 7h30 da noite, por isso que a gente saiu tão tarde. Dividimos nossos plantões, peguei muitos plantões, inclusive estou hoje de plantão noturno, e é por isso que esse vlog está acontecendo, porque eu levarei vocês. São três semanas no estágio de PSM, né, que é o pronto-socorro da clínica médica, e a gente dá plantão diurno, e a gente dá plantão noturno, dá plantão na porta, né, que a gente fala, na porta do pronto-socorro, e na sala de emergência, e também lá no pronto-socorro da Lapa, a gente dá plantão na porta e também na sala de emergência, e sempre com preceptores, né, que são os nossos responsáveis. Estou muito animada, gente, acho que vai ser incrível. Eu também estou estudando pré-residência, então é um momento que vai ser um pouco mais difícil, né, estou tendo que acordar muito cedo. Ah, e como eu estou de plantão, eu hoje de manhã estou livre, estou livre de manhã e à tarde, porque o esquema do PSM é realmente plantão. Então, se eu não estou em plantão, eu posso estar em casa. Só que acordei 13h40 e tenho que estar no plantão à noite, então vou ter que dormir um pouquinho à tarde, tirei um cochilo de 10 minutos, e vou ter que dormir um pouquinho à tarde. Mas é isso, vou terminar meu café da manhã e eu vou explicando para vocês como está funcionando o estágio ao longo desse vídeo. Tchau, 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 tchau. E um dos meus principais hábitos diários é o meu devocional, que me faz começar o dia com muito mais alegria, motivação e fé, que vai ser um dia super abençoado e que eu vou vencer os desafios que eu mesmo me imponho. E é super mágico. Vou passar com vocês aqui, porque lá fora está muito barulho. Mas eu tinha que compartilhar isso hoje. Não ia compartilhar, mas resolvi compartilhar. Ontem, eu até estava planejando gravar, mas eu não consegui, porque foi um dia muito emocionante para mim, gente. Eu chorei. Dá até vontade de chorar de novo. Eu chorei da hora que eu acordei, assim. Na verdade, domingo eu já estava bem chorosa. Quem me acompanha lá no Instagram pessoal viu. E ontem eu acordei, assim, muito chorosa mesmo, porque eu acho que caiu a ficha. Nossa, o barra é maluca, né? Mas caiu a ficha realmente que eu estava me formando, sabe? Que chegou o sexto ano da Faculdade de Medicina da USP. E o que acontece? Quando eu passei, para mim foi um momento muito emocionante, mas também foi um momento de muitas apressões. porque eu sabia todo o desafio que vinha pela frente. E esses meus cinco anos de faculdade, eu vivi sempre com muito medo, sabe? Sou uma pessoa muito medrosa, gente. Não parece, mas eu sou muito medrosa. Eu só faço as coisas porque eu sonho muito alto. E eu tenho o que fazer, mas eu sou muito medrosa. Então, quando eu vim para cá, eu passei a viver com muito medo, porque eu não sabia se eu ia conseguir terminar a faculdade. Isso é muito íntimo de compartilhar. Eu acho que eu nunca falei nem para os meus pais. Mas eu tinha muito medo de não conseguir terminar a faculdade. Muita gente sabe que os estudantes de medicina, a prevalência vem aumentando muito, né? Os transtornos psiquiátricos, os casos de depressão e ansiedade. Eu nunca fui diagnosticada com nada do tipo, mas eu tinha muito medo. Porque eu estava longe da minha família, né? Estou longe da minha família. Por exemplo, eu não vejo meus pais tem dois anos. Eu acho que nesses cinco anos, eu fui para o Ceará duas vezes. Então, quando eu me mudei para cá, eu tinha muita consciência de que isso ia acontecer, né? Meu pai deixou avisado que não tinha como eu ficar voltando. Porque o Ceará é muito caro, ainda mais nas épocas que eu estou de férias. Muito caro mesmo, tipo, porque lá é autoestação, né, gente? Então, eu tinha consciência que eu não podia ficar voltando direto e meus pais nunca vieram em São Paulo. Mas o resumo da história que eu quero falar é que eu tinha muito medo de ter depressão ou ansiedade. Eu tinha muito medo. Então, eu tinha medo de não conseguir terminar a faculdade por causa disso. Eu tinha muito medo de não aguentar. Eu tinha medo de querer desistir. E não vou mentir, teve épocas que foi muito difícil, realmente. Mas eu vivi esses cinco anos com muito medo. Então, ontem, quando eu acordei, parecia que tinha saído um peso de cima das minhas costas, sabe? Porque, finalmente, era o símbolo do último ano. E não é que minha faculdade foi sofrida, não, gente. Minha faculdade foi incrível. Eu aproveitei muito. Mas existia esse medo. É um medo super real, sabe? Existia esse medo dentro de mim. Então, ontem, parecia que, tipo, finalmente eu ia realmente terminar a faculdade, sabe? Falta um ano, mas é o último ano. Parece que, na minha cabeça, eu realmente entendi que eu consegui chegar até o fim. E que deu tudo certo. Então, eu fiquei muito emocionada. Chorei muito quando eu cheguei na faculdade. E parece que foi a fase mais emocionante da faculdade pra mim. Nem foi quando eu passei. Porque quando eu passei, é isso. Eu tava com muito medo de não conseguir terminar a faculdade. Eu tinha muito medo de São Paulo ser muito assustador. Porque todo mundo falava isso pra mim. E é como se eu estivesse esperando até agora que algo muito errado fosse dar, sabe? Porque todo mundo falava pra mim que ia dar muito errado. Que não ia dar certo. Então, foi isso. Compartilhei isso. Porque agora, aqui, eu faço devocional quem me segue aqui, né? Sabe? Faz muito tempo. E eu uso esse livro que se chama Café com Dois Pais. E no dia 16 de janeiro, que é hoje, tá escrito assim, Você está seguro. Quando você deixa Deus na direção, o barco da sua vida navega em segurança. Muitas vezes vivemos assolados por medos e inseguranças. Quer por nossa integridade física e de nossa família. Quer por temores relacionados a doenças ou situações afetivas que podem nos atingir. Contudo, a Bíblia diz que quando fazemos de Deus Pai nosso refúgio, não é necessário temer nenhuma dessas circunstâncias. Porque ainda que surjam, Ele estará conosco. E isso veio hoje, né? Ontem também veio a palavra linda. E veio muito pra segurar tudo que eu tava sentindo, sabe? Eu me apoiei muito, muito na minha fé nesses últimos cinco anos. Deus foi muito incrível comigo, porque Ele botou pessoas maravilhosas no meu caminho, gente. Eu nunca sofri com pessoas em São Paulo. Nunca passei por nenhuma situação, assim, constrangedora. Xenofobia, nem nada do tipo. Nunca passei por nada disso, sabe? Nunca fui... Nunca sofri com isso. As pessoas sempre me trataram muito bem. E no meu primeiro ano da faculdade, eu lembro que eu me sentia muito sozinha. Muito sozinha, porque eu não conhecia nada. E aí eu conheci meu namorado e toda a família dele, e que até hoje são uma das minhas bases aqui, né? De São Paulo, e é por quem eu sou muito grata, por todo o apoio emocional que me deram. Que foram a minha família, enquanto minha família estava longe. Então, eu fiquei muito emocionada. Desde ontem estou emocionada. O último ano de faculdade é muito simbólico. Não só por estar se formando médica. Claro, é meu maior sonho. Mas também por tudo isso. Quando você olha e fala, Nossa, deu certo, sabe? Era só um sonho bobo até então, né? Em 2015. Mas que deu certo. Finalmente se realizou e está se realizando. Então é isso. Eu queria compartilhar com vocês que grandes coisas, antes de tudo, são só pequenos sonhos. Então, valorizo o sonho de vocês, sabe? Eles podem parecer impossíveis, loucos, mas são assim que as grandes coisas surgem. Mas enfim, eu não posso ficar conversando, porque eu tenho que voltar a estudar. Já são 9h15, eu falei que eu ia voltar às 9h. E eu tenho prova de residência, né? No final do ano. Apesar de eu estar emocionada que eu estou formando, a vida continua. Mas, gente, eu sou muito grata por tudo. É que bom que eu tenho essa oportunidade de estudar. Sou muito feliz com isso. É claro, é cansativo. E não é romantizando, mas sou muito feliz. É esse privilégio de estudar que a maior parte das pessoas não tem. Então sou muito grata. Aí, ó, eu estudei 3h33min até agora. E agora eu vou estudar mais um pouco aqui pelo MedCoff, que é a plataforma de cursinho que eu uso. Terminei de estudar. Na real, eu tive um imprevisto. Mas eu estudei 5h07min. É meio-dia agora. E eu tive um imprevisto porque eu tive que resolver umas coisas do canal que tinham saído do meu planejamento. Daí eu parei pra resolver e eu perdi uma horinha nisso. Às vezes acontece, faz parte. Mas eu não estudo por quantidade não, tá, gente? Eu ponho o cronograma, não é porque eu tenho que estudar determinada quantidade de horas por dia. mas é que eu preciso entender quanto tempo que eu tô levando pra fazer as coisas que eu preciso. Porque eu acordei às 4h da manhã e é meio-dia agora. Então, teoricamente, era pra eu ter tido muito mais tempo, sabe? Era pra eu ter estudado muito mais. Significa que eu perco muito tempo ainda em pequenas coisas. Isso eu preciso manejar, sabe? Pra eu entender com o que eu tô gastando esse tempo. Mas por isso. Mas depois a contagem vira só um enfeite mesmo. Não é pela quantidade. Mas enfim. Agora irei comer. Vou fazer meu almoço. Já tenho um arroz. Vou só passar uma proteína. E eu vou dormir um pouco. E vou treinar. Porque eu tenho um plantão noturno, né? Vou treinar. Porque eu falei pra vocês. A meta não é só estudar. Nosso corpo precisa se movimentar. Precisa ficar bem. E aí eu vou treinar 2h da tarde. Vou almoçar agora. Dormir um pouquinho. Porque eu tenho um plantão noturno. E aí depois eu vou mostrando o resto pra vocês. Mas agora eu vou comer. Que eu tô morrendo de fome. Esqueci de atualizar pra vocês. São quase 2h agora. Me arrumei. Tá bem quente em São Paulo. Por isso que eu tô de top. E eu tô indo treinar na academia do pai do meu namorado. Tô esperando ele vir me buscar. Tô muito feliz que eu tô indo treinar. Faz muito bem pra mim. Sério. Tirar esse tempo pra poder treinar. Relaxar a cabeça. Você não ficar só estudando, sabe? Realmente eu tô muito feliz. Pegar plantão à noite é bom por causa disso. Porque eu fico o dia livre. Rui vai ser amanhã, né? Aí amanhã eu não sei como é que eu vou fazer. Mas hoje pelo menos tá dando. Gente, treinei. Sempre saio passando muito mal. Tô morrendo, na real. Mas eu tenho que botar pra casa e o Bruno vai me fazer ir a pé. E eu tenho um plantão ainda. Tô muito cansada. Gente, tô pronta e atrasada. Mas meu plantão começa às oito. Sim. É um plantão super estranho. Eu nunca vi esse plantão na vida. É de oito às oito da manhã só que eu vou de ônibus. Então eu já tenho que ir. Porque eu tô atrasada. São seis e cinquenta. E o ônibus já vai passar. Daí eu saio amanhã oito da manhã. E é isso. Tô pronta. Mas lá eu vou botar pijama cirúrgico. E eu vou contando pra vocês as coisas no meu caminho. Porque acabei me atrasando. Então eu não consigo conversar agora. Mas eu juro que eu conto depois. Acabei de chegar aqui na faculdade. Porque eu sempre passo aqui antes de ir pro hospital. E são sete e meia e eu vou encontrar o Igor. Que ele vai dar plantão comigo. Graças a Deus. Senão eu tava mais nervosa. Gente, vem cá. Aparece. Eu e o Igor. Aparece aqui, criatura. Eu e o Igor. A gente tá muito nervoso. Eu também fui até maracujar. A gente começa pelo pronto-socorro da clínica médica. No HC. É o pronto-socorro qualquer. É o pronto-socorro qualquer. É o pronto-socorro do maior hospital da América Latina. Que só tem casas complexas. E não é tipo... A gente vai ficar na porta ali. A gente vai ficar na sala de emergência. Que é provavelmente quem tá gravando. O pior. Sabe que eu imagino que quando eu era vestibulana. O pessoal deve ficar tudo nervoso com esses plantões noturnos, né? Gente, mas a gente se acostuma. Sério. Eu ia comer, não comi nada. Mas a gente se acostuma. Comi nada? Não, tô fome. Mas tudo bem. O problema é que assim, assim que a gente se acostuma a troca de estágio, fica... É. Mas a gente se acostuma. A gente aprende a não dormir à noite. Não é um bicho de cabeça. No começo a gente fala, meu Deus, como que a gente vai conseguir, né? Tipo, a gente sempre fica nervoso. E a gente tá nervoso até hoje, sendo que a gente já deu um ano de plantão. Mas a gente nunca deu índice, pô. A gente nunca deu pronto-socorro. É, eu dormi igual à tarde. Porque eu acordei 3h40, o pessoal do Vlog viu. Eu dormi meia noite e acordei... Amiga, a porta tá fechada. Meu Deus do céu, a gente vai se atrasar agora. A gente vai por onde? Amiga, volta um tempo. A gente chegou e tá fechada a porta do asa. Ih, eu saí do enquadro. O que enquadro? Não, é enquadrar. Ah. A gente falou enquadro de polícia, né? Mas é a fã. Então, enquadrar pra mim é polícia. Eu falei, ih. Então, gente, só que vamos que a gente vai se atrasar. O que eu ia falar? Mas você sabe que era pra gente, teoricamente, pra gente chegar de noite, né? A gente chegou às oito. Por que às nove? Vamos continuar dando que eu subi. Porque, assim, hoje é o fórum dos alunos. Então, a gente foi liberado de cinco até nove da noite. Gente, por que eu tô indo? Porque a gente é aluno responsável. A gente chega no horário bonitinho. E bora. Não, e o pior, eu nunca vi um plantão que começa oito. Gente, os plantões são sete da noite e acabam sete da manhã. Esse aqui começa oito da noite e acaba oito da manhã. Acaba oito da manhã, porque a gente tem que passar os casos que não acabaram de noite. Acaba depois. Ei, lá, é. Mas, enfim, a gente tá nervoso. Eu fiquei muito nervosa. A gente acha que não sabe nada pra dar um plantão de emergência. Calma que tem professor lá com a gente, mas a gente continua nervoso. A gente vai contando aí as fofocas pra vocês no longo desse plantão. E ano que é melhor não se fosse uma coisa corrida, se a gente vai ficar lá, faz as coisas... Eu acho que é corrida, porque é o HC, né? Não é o Gaú. Então, eu tava vendo... O que eu tava vendo? Ah, você passou, obrigado. Passei. Agora eu tenho provas de o que eu passei pra mim e pra ti. A gente veio aqui na capela pedir orar pra ter um plantão bom, porque a gente tá nervoso. Não é, Igor? É ruim, até. A gente tem dez minutos. Aí a gente resolveu vir orar. É uma capela linda. Realmente, gente, a gente veio pedir proteção e que a gente cuide muito bem dos nossos pacientes. E que não aconteça nada de errado. Mas não fiquem nervosos, não. É só a gente que tá mesmo, tá bom? Mas tá tudo certo. Gente, a gente evoluiu nossos pacientes, são dez e cinquenta. A gente tá morrendo de fome. E não tem mais nada aberto. E o plantão tá como? A gente tá perdido. Eu não sei explicar muito a minha sensação. Amanhã a gente te explica a sensação, mas normalmente a nossa sensação é fome. É uma sensação estranha. Eu precisava muito de um café, a máquina não funcionou. E eu não tenho o que jantar, porque eu não tenho internet. Então, não tem como pedir comida. E o restaurante fechou super cedo, tá aqui. Tô morrendo de fome, vocês estão entendendo? Era a única comida que eu tinha que ficar no chão. E agora eu não tenho mais o que comer. E é assim que eu vou ficar triste. Pega mais uma máquina. Eu não tenho mais dinheiro, não o Igor. Agora o Igor vai me dar outra de presente, porque eu não tenho mais dinheiro. E é mó cara, essa barrinha é uns reais. Gente, eu quase choro aí, vocês estão entendendo minha cara. Foi quase uma criança, não foi o Igor. Foi, foi muito triste. Mas a gente viu muito. E eu fiquei paralisada, eu não sabia. Minha moça me achando mó estranho, porque eu não sabia o que eu fazia. Eu não vi que a moça tava atrás da gente. Eu não conseguia pegar a barrinha, porque eu fiquei muito triste. Minha barrinha no chão, eu ia morrer de fome. E agora a máquina não funciona mais. Nunca mais eu iria sem comida com o plantão. No fim, deu tudo certo. O Igor me deu mais uma barrinha de presente. Gente, a questão do dinheiro é que eu achei caro. Não é que eu não tinha dinheiro. Eu só achava um absurdo, 11 reais. Não é uma barrinha dessa, porque não tem açúcar. E eu não posso comer açúcar. Daí, ao longo da noite, né? A noite foi passando, fui tomando um café. Lembrando que na sala de emergência ficam os residentes. A gente sai só pra tomar café. Acabamos de sair do plantão. São exatamente 9 horas. Estamos exaustos, né, Igor? Cadê seu carro? Oi? Cadê seu carro? É ali na frente. Estamos exaustos, exaustos, exaustos. Não sabemos nosso nome. Não sabemos nada. Mas a gente vai contar depois tudo pra vocês. É que agora a gente tá meio cansado demais, né, Igor? O plantão acaba... O plantão acaba às 8, só que a gente teve que passar a visita. Aí a visita durou até as 9. Só que agora a gente nem sabe mais o que fazer da vida. A gente não sabe se dorme, porque se dorme... Ah, eu sei. A Bárbara que tá doida, gente. Eu vou dormir. A Bárbara que é doida. É que, gente, eu tava planejando dormir de 8 a meio-dia. Só que já são 9. E olha só os planos dela. O plantão acaba às 8. Logo, ela magicamente ia se ter, ela vai me exportar pra casa dela e começar a dormir. E aí a culpa é do plantão. Só que agora eu tô com medo de dormir e não conseguir dormir à noite. E aí vai prejudicar todo o nosso... O plantão de amanhã. Vai prejudicar o plantão de amanhã, porque a gente também tem plantão amanhã. Ih, o carro segundo. E o... Cadê teu carro, meu irmão? Tá de plantão. Não, teu carro... E o Igor vai... Eu fiz, ele me dá carona, gente. Porque eu tô muito cansada pra pegar ônibus. Eu nem tenho bateria, pra falar a verdade. Aí o Igor tá me levando e depois a gente conta do plantão pra vocês, porque agora a gente não tem cabeça. Tchau. São nove e meia agora e eu preciso dormir. Eu tava brincando, se eu não dormir eu vou morrer. Ainda vou tomar banho, vou ter pijama, porque esse pijama vai ser posto pra lavar. Só porque eu tava de calça jeans e tava me apertando. Mas se eu tomar banho, já vou deitar e dormir. Então é por isso que eu vim logo falar com vocês, porque depois não falarei mais. O plantão foi bem legal, gente. Foi em sala de emergência, né? No pronto-socorro da clínica médica. E ficou eu e o Igor de interno do sexto ano. Não tem interno do quinto ano lá. E os residentes. Tem residentes da clínica médica e da emergência. Cada um fica com paciente, né? Os residentes ficam com mais pacientes do que a gente interna. O Igor ficou com dois e eu fiquei com dois. A gente é responsável por tudo, paciente. Ficar examinando o tempo todo, ficar reavaliando, né? Porque é uma sala de emergência. A gente é responsável pelas prescrições. A gente é responsável por pedir exame. A gente é responsável por tudo, conversar com a família. Claro, tem a supervisão, né? Dos professores, dos residentes. Eles sempre tem um preceptor lá com a gente. Mas a gente é responsável por tudo. Até porque já somos sexto ano. E eles acabam ensinando bastante coisa, né? Que a gente tem dificuldade. E hoje a gente teve dificuldade, por exemplo, com o exame neurológico de paciente que tá rebaixado, né? Conscientemente falando. A gente sabe fazer em paciente que tá relativamente ativo. Mas em paciente todo totalmente rebaixado, a gente ficou com dificuldade. Então é na prática que a gente vai percebendo nossas dificuldades. porque a teoria, ela por si só, não é suficiente, né? Os pacientes não leem o rodapé do livro. Então eles não seguem o que tá no livro 100%. E aí na prática a gente vai tirando as nossas dúvidas. Não teve muito procedimento. Isso é triste. Tipo, claro, eu não quero que os pacientes passem mal. Mas a gente precisa fazer procedimento pra aprender. Então a gente não fez nada de procedimento. Não colheu gás. Não teve intubação. Não teve nada. Pra fazer de procedimento invasivo. Então a gente não fez porque não teve. Mas se tivesse, a preferência era nossa. Na sala tinha uns 12 pacientes, assim. E o que me marcou é que eu fiquei com dois pacientes, né? Tinha bastante paciente neurológico. Bastante AVC. Muito AVC. Mas eu fiquei com uma paciente que ela tava com isquemia em membro superior esquerdo. E uma neoplasia de pão que ela não sabia ainda. Ela não sabia que ela tava com a neoplasia. E ela tava com edema pulmonar. E aí o braço dela tava isquemeado. Começou a isquemear uma semana. E aí ela descobriu que possivelmente, né? Chegou no hospital. Que possivelmente ela ia precisar amputar os dedos e a mão. E aquilo me marcou bastante, sabe? É uma paciente hipertensa. E tudo mais. Que tava com controle de volume. Controle hídrico, né? Não podia ficar bebendo água. Só que eu fiquei super comovida, né? Com o fato dela possivelmente ter que amputar a mão. Porque tava isquemeado. Teve uma oclusão arterial. Eu fiquei super comovida com aquilo. E eu fui conversar com ela, né? Porque a gente, como interno, tem um tempo bastante grande com o paciente. Porque como a gente fica com o paciente, a gente tem muito tempo pra conversar com ela e com a família dela. E ela começou a chorar. E eu achei que ela tava chorando por causa que ela ia precisar fazer a cirurgia, né? Só que não. Ela tava chorando porque ela não podia beber água. E pacientes com pressão alta, né? Gente que tá com sobrecarga de volume e que tá muito edemaciado. Eles têm reteição hídrica. É normal. Eles não podem ficar bebendo água. E aí eu fiquei... Aí ela pediu pra eu molhar a boca dela. Porque ela já tinha que tomar tudo de água que ela podia. E aí foi a coisa que mais deixou ela feliz. E eu falei, nossa, fica parecendo, né? Que pra gente ajudar o paciente a gente tem que fazer grandes coisas. E não. Uma coisa tão pequena, sabe? Como molhar a boca do paciente, tá ali com ele. Perguntando se ele tá bem. Se ele quer conversar. Conversando com a família. Isso já muda tanto, sabe? A família entende também a condição do paciente. Entende a condição médica. Porque médica não é super-herói. Médico não tem cura pra tudo, né? A medicina não evoluiu a esse ponto. Então, sempre que eu tiro de aprendizado é isso. A gente como interna, a gente se acha muito incapaz. Porque a gente não tem tanto conhecimento técnico quanto as pessoas experientes, né? É um fato, gente. A gente se forma generalista, mas nossa formação não é completa. Tá longe de ser completa. É por isso que a gente tem que se especializar. E eu, por exemplo, vou fazer mais seis anos de residência. Ou até mais. Então, a gente se sente muito incapaz nesse quesito. Mas a gente percebe que não. Às vezes a gente consegue fazer muito bem pro paciente com essas pequenas coisas. Seja conversando com ele, conversando com a família, molhando a boca dele, que parece algo tão besta. Mas foi algo que ela ficou tão feliz, sabe? E o meu outro paciente era um paciente paliativo, né? Acabou virando paliativo. Ele tinha a neoplasia primária de pulmão, que foi pra metástase cerebral. E aí ele evoluiu com a hipertensão intracraniana. Ou seja, o crânio ficou com bastante água. Tô tentando traduzir pro leigo aqui. Mas o crânio ficou com bastante água. E aí teve rebaixamento de nível de consciência, que é quando ele fica praticamente em coma. E aí a família, foi conversado com a família, né? Segundo a neurocirurgia, não dava pra abordar. Não tinha conduta pra abordar. E aí foi conversado com a família, porque nesse momento a família precisa, a gente precisa entender, né? O que é que a família acha, o que é que a família quer. E aí a família falou que não queria nenhuma intervenção, não queria que entubasse, não queria que ressuscitasse, já que o paciente não tinha muito como salvá-lo, né? E a gente fala que são os cuidados paliativos, que são muito importantes. Antes a medicina tentava salvar todo mundo, salvar entre aspas. Só que foi percebido que isso era só prolongar alguns sofrimentos. Ainda mais de pacientes que já estão muito estáveis, que já estão com dor, que não tem como ser curados. Era só prolongar o sofrimento a medicina ficar intervindo. Então surgiu os cuidados paliativos, que é realmente dar suporte pro paciente, né? Pro paciente não sentir dor e tudo mais. Mas respeitar esse momento de partida de vida. Então a medicina evoluiu muito nesse quesito e é muito importante. Às vezes é sobre não fazer mais mal ao paciente, sabe? Às vezes intervir muito, acaba fazendo muito mais mal, tirando o resto de tempo do que o paciente tem de vida com a família e tudo mais, quando você fica intervindo, né? Enfim, foi muito legal. Foi triste porque a gente não fez procedimento, mas isso é a vida. A gente vai pegando em algum momento. Eu peguei bastante em Santarém, né? Isso me ajudou. Mas de resto foi... É sempre muito conhecimento, seja teórico, seja prático de vida. Eu sempre me perissai muito emocionada com as histórias. Foi bem cansativo, não vou mentir pra vocês. Eu deitei, cochilei 20 minutos, eu e o Igor. Na sala de emergência não dá pra dormir, gente. A qualquer momento pode acontecer um problema, a qualquer momento pode chegar uma ambulância com paciente estável, então tem que ter a equipe completa. Então eu fiz só aqueles... Aquela soneca que eu já tenho o costume de fazer. Então eu deitei 20 minutos, dormi, porque ali já me recupera muito. O Igor também, então tô cansada. Só posso dormir até meio dia, porque eu tenho compromisso só as duas. então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, eu não sei como que ficou aí, pretendo mostrar muita coisa do sexto ano pra vocês, agora no final foi mais a parte técnica. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Vamos ir dando feedback se vocês gostaram, né? Esse ano tá um pouco mais corrido por causa da prova de residência, mas eu vou ajustando os vlogs aqui pra torná-los mais interessantes e trazer essas experiências tão ricas que eu acabo tendo com vocês. E foi um plantão atípico, né, gente? Começar às oito e terminar às oito é muito ruim. Acabar muito tarde e todo plantão é às sete e terminar às sete. Não entendi, mas a gente só respeitou, teve que passar visita depois, demorou horrores a visita, que é passar caso a caso, né, pro pessoal que tá chegando, pra equipe que tá chegando. Então demorou muito e isso acabou cansando. mas enfim, vou dormir. Um grande beijo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, pode deixar sugestões, críticas, isso é muito importante pra mim, pra eu ir regulando o feedback do vídeo, tá bom? Um beijo, a Bárbara vai embora, mas a Bárbara sempre volta uma vez por semana e até o próximo vídeo.